Oh, meu Senhor Jesus, oh, meu Senhor Jesus Foi batizado lá no Rio Jordão Mande uma pensão lá na minha casa Tira a inveja lá do meu portão Mande uma pensão lá na minha casa Tira a inveja lá do meu portão Oh, meu Senhor Jesus, oh, meu Senhor Jesus Foi batizado lá no Rio Jordão Mande uma pensão lá na minha casa Tira a macumba lá do meu portão Mande uma pensão lá na minha casa Tira a macumba lá do meu portão A pensão chegou, Jesus está aqui E o diabo não vai resistir Os anjos de Deus aqui se acampou Lá na minha casa, a pensão chegou Lá na minha casa, a pensão chegou A pensão chegou, Jesus está aqui E o diabo não vai resistir Os anjos de Deus aqui se acampou Lá na minha casa, a pensão chegou Lá na minha casa, a pensão chegou Oh, meu Senhor Jesus, oh, meu Senhor Jesus Foi batizado lá no Rio Jordão Mande uma pensão lá na minha casa Tira a inveja lá do meu portão Mande uma pensão lá na minha casa Tira a macumba lá do meu portão A pensão lá do meu portão A pensão chegou, Jesus está aqui E o diabo não vai resistir Os anjos de Deus aqui se acampou Lá na minha casa, a pensão chegou Lá na minha casa, a pensão chegou Teu nome garante a vitória Garante a vitória Teu nome garante a vitória, Jesus Garante a vitória Teu nome garante a vitória Garante a vitória Teu nome garante a vitória, Jesus Garante a vitória E eu fui comprado com ouro preço muito grande E esse preço foi do sangue derramado lá na cruz E eu fui comprado com ouro preço muito grande E esse preço foi do sangue derramado lá na cruz Garante a vitória, oh oh oh, garante a vitória Teu nome garante a vitória, Jesus Garante a vitória, teu nome garante a vitória Teu nome garante a vitória, Jesus Garante a vitória Eu fui comprado com ouro preço muito grande E esse preço foi do sangue derramado lá na cruz E eu fui comprado E esse preço foi do sangue derramado lá na cruz